Ah, deve ser sim. Ah, é o meu. Corneal, não tem como esquecer, não. Hein? Não saiu na mão, hein? Agora? Não, agora não que vai estragar o casamento. Você quer que eu te dê um soco, Verto? Tem certeza, Verto? Quando é pra dar soco, deixa eu te perguntar. Você fica concentrado sempre pra desviar? Sim, 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 sim. Mas cuidado que se você não tiver espaço atrás, você não desvia, né? Que você vai desviar pra onde? Sai daí, Milo, pra não pegar não ser. Ah, é foda, Verto, aí é foda. Tem gaza aí? Tem Hzinho, né? Tenta em mim, vem, vem, vem. Não, Verto. Aí, pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Marinha? Quer tentar de novo? Uhum, uhum. Boa, é isso. Tem um Hzinho, hein? Olha a mão, tá na mão, cara. Ele não consegue, cara. O Cadê que mandou eu tropezar? Meu Deus. Ele vai...